É alta a madrugada e eu aqui sem você Passa o dia, passa a noite e eu não sei te esquecer O que você fez comigo pra me dominar assim Eu te amo e não consigo mais te afastar de mim Quando chega a noite bate o desespero Deito do meu lado sobe um travesseiro A saudade aperta e o sono não vem Nesse pesadelo amanhece o dia Pra mim foi mais uma noite de agonia Que eu passei sozinho que sem ninguém O que você fez comigo pra me dominar assim Eu te amo e não consigo mais te afastar de mim Quando chega a noite bate o desespero Deito do meu lado sobe um travesseiro A saudade aperta e o sono não vem Nesse pesadelo amanhece o dia Pra mim foi mais uma noite de agonia Que eu passei sozinho que eu passei sozinho que sem ninguém Quando chega a noite bate o desespero Deito do meu lado sobe um travesseiro A saudade aperta e o desespero um travesseiro A saudade aperta e o sono não vem Nesse pesadelo amanhece o dia Pra mim foi mais uma noite de agonia Que eu passei sozinho que sem ninguém Amor Música Música Música